Que continua com grandes promoções durante todo o mês de novembro, então não perca tempo, vai hoje mesmo a loja e antecibe suas compras de final de ano. Lá na Gisélia é o seguinte, você encontra moda feminina, masculina e também modelos plus size. Qualidade, variedade, os menores preços no atacado, meu amor, só a Gisélia tem. Você nem precisa procurar, bater perna, porque você vai estar indo em vão, viu? O Instagram da Gisélia é arroba Gisélia Pronto Entrega. A fanpage pra você seguir é Gisélia Modas e o endereço eu vou te dizer agora. Rua Desembargador Solto Maior, número 200, no centro, quase em frente ali o Sesc e o telefone é 3222-5459. Eu vou mostrar minha escolha de hoje, meu vestido lindo, já da coleção de final de ano da Gisélia. Pode ser lindo, olha que lindo, gente. Eu fiquei apaixonada por esse vestido. Vestido é um vestido que cai bem em qualquer ocasião. Você pode ir pra um evento pela manhã, você pode ir pra uma festa de Natal, de Ano Novo, enfim, você vai estar bem vestido a qualquer horário. Tá? O telefone é 3222-5459. Agora eu vou voltar pra essa câmera porque eu vou mostrar meus acessórios de hoje. Olha que coisa linda. Que delicadeza esse brinco. A cara do Natal, a cara do Réveillon. Ele é da SA, distribuidora de semijores e acessórios. O telefone tá aqui na sua tela, mas eu vou te dizer também. 3221-7315 ou 988-584439. Rafa, contigo. Pois é, ó.